Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também seja, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos, e se a parte da simplicidade que há em Cristo. Repitamos? Mas temo, toda a igreja, mas temos que, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também seja, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos, e se a parte da simplicidade que há em Cristo, Deus abençoe a leitura da sua palavra. Respeitando cada ponto. Que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Tem pessoa que faz a frase da Bíblia e torna outra. A maneira que lê, fica outra frase. Aleluia. Paulo, ele foi muito claro. Eu gosto demais disso aqui, amados. Mas demais mesmo. Paulo, ele foi direto ao assunto. Eu vejo a vida do irmão Branda e de Paulo, eu faço uma ligação. O irmão Branda disse, se Paulo entrou com o seu povo, eu também vou entrar, porque eu prego o mesmo que Paulo pregou. E quando chega na semente da serpente, é muito tremendo isso. Na teologia, eles chamam de amarteologia, o princípio do pecado. Amarteologia, o princípio do pecado. Como veio a origem do pecado e da morte. Eu estudei com os teólogos isso aí, e eu deixei mais de 20 deles completamente fechados, sem assunto depois. E alguns, no particular, falaram para mim, o senhor sabe que o senhor está certo mesmo? Eu disse, eu não estou certo. Quem está certo é a palavra. Aleluia. Mas se eles aceitaram, eu não sei. Sei dizer que um era da Bahia, outro não sei de onde, outro não sei de onde, outro de Goiás, outro de Mato Grosso do Norte, assim por diante. Eu não sei se alguém aceitou, mas uma coisa eu sei. Deus não põe a gente no lugar por acaso, não. Onde você está é o lugar que Deus, seja até no WhatsApp, com algum colega seu, aquilo tem um propósito. Amém? Deus tem um propósito em tudo, na minha concepção. Deus não faz nada em vão. Tudo que ele faz é para alguma coisa que tem sentido de vida. Amém? E eu vejo, tanto o apóstolo Paulo, quanto o irmão Brana, profeta de Deus para essa era, sem sombra de dúvida nenhuma. A questão é que eu não tenho sombra de dúvida nenhuma. que nós estamos na última era. Nós estamos em Laodiceia. E outra coisa que eu não tenho nenhuma sombra de dúvida, eu estou deixando bem claro. Nenhuma. É que nós estamos nos últimos segundos também. Nos últimos suspiros da era de Laodiceia. Eu não estou falando que vai terminar aqui. O mundo vai acabar. Não estou pregando isso para vocês. O mundo vai continuar. Só que vai continuar em outra. Vai acabar a dispensação da graça. E vai ter outra dispensação. que vai entrar aqui. É uma das mais tenebrosas e temerosas que já existiu ou vão existir depois dela. Nenhuma será igual a ela. Porque ela será para o fechamento da maldade. Chamada de a grande tribulação. Não é tribulação. É a grande. Entenderam? Então não é uma tribulação. Vós terem uma tribulação de dez dias e tal e tal. Não é isso. Vós terem uma aflição. Também não é isso. É a grande tribulação. E nesse tempo nós temos que entender que tem que haver um rapto. Um arrebatamento. Então nós estamos vivendo nos dias do rapto em que Paulo disse aqui que ele temia. ele fez uma ligação entre evo espiritual e natural. É o que ele disse aqui. Ele fez uma ligação. Se ele fez, eu também vou fazer. O irmão Brana fez. Nós pegamos o natural e tipifica o espiritual ou até mesmo o vice-versa. Tem coisas espirituais que também pode jogar para o natural. Mas a maior parte é que o natural tipifica o espiritual. Mas tem coisa no espiritual que você vai ver que está refletindo na carne daquela pessoa. Pode ser um mal congênito espiritualmente falando. Congênito. E aquilo tem que ser curado, meu irmão. senão você vai pôr a perder tudo que Deus já te deu. Tem que ser curado. Mas não pode deixar o diabo fazer isso com a mente da gente. A gente tem que ter uma reserva espiritual dentro de nós. Para quando vem a falência, a escassez, nas lutas de cada um, você tem que ter uma reserva para você pesquisar você mesmo. Não pesquisar, meu irmão. Estou aqui para pesquisar ninguém. Pesquisar você mesmo. E ponderar com você mesmo. E analisar você mesmo. Para ver aonde você está parado no mundo espiritual e em Cristo em qual posição você está. Se estamos aqui por causa de alguma coisa de Cristo ou por nosso próprio relevo espiritual ou elevo. Ou se nós estamos aqui porque somos colocados no corpo de Cristo por predestinação. Cada um no lugar onde Deus determinou para crescimento. Não é para diminuição. É para crescimento espiritual do corpo da igreja. Crescimento. Estou fazendo essa pausa, dando esse ênfase antes de entrar na mensagem, mas isso aqui é muito sério. Amém? nós temos que nos se dar conta quem somos e aonde estamos parados e aonde estamos colocados no corpo de Cristo. Para nós não ficar fora de junção. Você imagina esse dedo deslocado? O Naf deslocou o joelho? De vez em quando ele tem um preço a pagar. Só ele esquecer que o joelho está deslocado e ele fazer qualquer coisa que altera aquele sentido que só tem que ficar daquele jeito. Então ele desloca de novo. É um crente no corpo de Cristo que não sabe o que é da vida e fica só deslocando toda hora. Isso aí é difícil, irmão. Nós temos que tomar muito cuidado mesmo. Mesmo. Cada um de nós aqui. Senão Satanás vai bagunçar até chegar ao ponto de deslocar você de uma maneira total. fora do corpo quero dizer. Paulo disse mas temo que assim como a serpente enganou Eva com as suas toças. Eu temo. Ele olhou para a igreja olha bem olhou para o espiritual virou para o natural virou o prisma do espiritual ele virou para o natural e tomou o natural e trouxe para o espiritual. Disse olha como assim Eva foi enganada 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 pela sua astúcia eu estou temendo isso aí. Assim também seja de alguma sorte. Corrompidos os vossos sentidos. Você quer derrotar uma pessoa destrói primeiro seu mundo espiritual seu sentimento seu mundo espiritual seu afeto seu mundo espiritual amém? Sua imaginação os pensamentos você destruiu uma pessoa no mundo espiritual você vence ela em qualquer lugar. Conversando com um pastor ele disse para mim um dia ele sendo um homem bastante próspero no mundo financeiro como uma igreja opulenta opulenta isso mesmo ele disse para mim sentado na cadeira assim frio e calculista sem nenhum pingo de sentimento estou falando de sentimento Paulo estava tendo sentimento você sabe missionário de Gomar pastor pastor eu quando eu quero matar um homem eu ponho ele no banco até ele morrer lá no banco e eu falei é eu falei nossa é uma grande coisa isso né para quem não tem sentimento você está entendendo? quando você vê alguém querendo fazer algo para Deus no meu ver você tem que incentivar a pessoa a fazer mais ainda está entendendo? não matar quem quer fazer alguma coisa por alguma inveja ou ciúme que a pessoa vai ter vai destacar na igreja eu nunca tive ciúme nem inveja de ninguém eu prego no meu estilo da maneira que Deus me deu se alguém pregar mais do que eu louvado seja Deus eu não sou nem um querubim aqui pregando só um homem amém? mas eu tenho o meu estilo e sei aonde que eu estou parado eu sei que como disse profeta Brana eu sei quem é Billy Graham sei quem é Jacques Moura sei quem é fulano de tal sei quem é oral hobbit ali osmo ninguém toma o lugar deles eu quero ver tomar o meu no corpo de Cristo amém? então é assim que eu creio igreja aleluia então meus filhos não precisa pensar que eu tenho ciúme de alguém não tenho ciúme de ninguém não se você destacar e ganhar 300 almas se você ganhar mais do que eu já ganhei louvado seja Deus eu ganhei um monte está tudo espalhado outros peixes voltou para a lagoa e assim mas é que Deus te abençoe amém? que você seja uma pessoa solidificada na palavra não seja volúvel não seja uma paina senão vou fazer igual ao Paulo aí eu temo como a serpente enganou Eva poderá te enganar também e você fazer um bezerrinho é problema teu como muitos fizeram os bezerrinhos aí e todos estão da maneira que vocês sabem fora da liderança do Espírito Santo Deus não tem duas cabeças Espírito Santo tem uma liderança ele tem uma cabeça Cristo a palavra se ele levanta o homem a palavra está com o homem e o homem está na palavra isso forma uma liderança espiritual o Espírito Santo é líder daquele grupo poderá ter fracassos nossa que é mais líder do que no grupo de Moisés quantos fracassados morreram no deserto que é mais líder do próprio Deus no grupo de Jesus então vai ter todo o tempo né irmãos terá fracasso terá membros que sofrerão ali serão podados por causa do câncer etc pois bem se nós entendermos aqui Paulo estava com zelo ele chega a dizer aqui por perto mesmo estou zeloso de vós com zelo de Deus zeloso de vós com zelo de Deus zelo não é ciúme zelo é uma coisa mais forte ainda antes de ter ciúme você tem que ter zelo então ele protege o ciúme então para você não ter ciúme você tem que ser zeloso isso é no casamento no trabalho em qualquer lugar que você faz zeloso daquilo que você está fazendo nós estamos aqui temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia astúcia aí ele virou para Eva espiritual assim também seja de alguma sorte corrompidos os nossos sentidos virou para o reino espiritual falou olha estou preocupado que essa Eva aqui vai ser enganada também e primeiro vai começar nos sentidos primeiro você vai ser enganado na sua mente como Eva foi primeiro desflorada espiritualmente na mente satanás entrou com uma palavra que trouxe que desflorou tirou o sentido dela da palavra ela saiu de trás da palavra ela foi então manipulada torcida foi desviada da palavra espiritualmente satanás venceu Eva primeiro na mente na mente e ele está fazendo isso todo o tempo e nunca parou de trabalhar da mesma maneira porque ele imita Deus correto? agora Eva caiu no Éden caiu no Éden e ali no Éden mesmo dentro do Éden lugar mais sagrado que tinha na terra tem pessoa que pensa que o Éden era no céu não era no céu Éden era na terra mesmo eu já vi pregador pregar o Éden o Éden celestial não era no céu o Éden era na terra aqui é o Éden até hoje tem alguns lugares bonitos no Éden mas Deus tinha um jardim no Éden que era o coração do Éden foi criado para seus filhos ali naquele lugar mais consagrado mais santo que poderia ter lugar mais santo como é que desliga isso aqui lugar mais santo é por causa que está levantando poeira para mim lugar mais santo eu sou meio inimigo disso aí vocês sabem por isso que eu nunca pus aqui para mim lugar mais santo aonde Deus descia todo dia todo dia que é um lugar mais santo do que o céu Satanás caiu no céu depois Eva caiu no lugar santo que é o paraíso Éden paraíso de Deus e assim está indo até chegar de novo no ciclo aonde as pessoas estão caindo dentro das igrejas que também é lugar santo vocês estão entendendo? então nós vemos que Eva caiu lá ela caiu e assim proliferou todas as coisas a Bíblia diz que quando ela caiu Adão veio chamou ela aqui no capítulo 3 de Gênesis aí quando Deus ordenou que eles teriam que viver do suor do rosto deles capítulo 3 versículo 19 do suor do teu rosto comerás teu pão até que te torne a terra porque dela fosse tomado por quanto as pó e em pó tornarás depois que a sentença foi dada irmãos no versículo 20 e chamou Adão o nome da sua mulher Eva por quanto era mãe de todos os os então essa é a primeira Eva ela era mãe de todos os se você notar no capítulo 5 no versículo 2 note o capítulo 5 versículo 1 e 2 este é o livro das gerações de Adão no dia em que Deus criou o homem a semelhança de Deus o fez homem e mulher os criou e os abençoou e os chamou o seu nome Adão era homem e mulher com o mesmo nome Adão no dia em que foram criados mas daquela hora em diante depois da queda ela não era mais a senhora Adão ela agora tinha um outro nome ela era Eva Eva de Adão porque ela seria a mãe de todos os viventes todos que um dia nasceu teve que primeiro sair dela primeiro trouxe foi foi multiplicando até chegar em nós os genes e o fruto do seu ventre estão entendendo? então todos saiu aí Adão falou então de agora em diante você vai ser chamado Eva esta queda aqui da Eva natural dentro do jardim do Éden do lugar mais sagrado que era aonde Deus tinha companheirismo 100% com o homem o seu filho Adão eu olhando eu gosto de ver muito quando eu analiso essas coisas eu gosto de ver o panorama também gosto de estudar os reflexos não só a liturgia a literária a literatura eu gosto de ver as coisas que formam a ideia que aquilo está escrito eu eu fico eu tenho uma mente imaginária quando eu leio eu fico pensando meu Deus privilégio Deus ali passeando com eles em cada arboreto Deus falando ó Adão isso aqui é teu tudo aqui pra você é criado você pode comer tudo isso aqui meu filho você é dono disso aqui parece que eu vejo os dois andando assim então você cria um imaginário faz uma reflexão de um contexto dentro de um texto você começa a mergulhar em coisas profundas ali e aquilo te dá assim certo temor né como que foi cair como pode no companheirismo íntimo oh irmão quando eu faço um relacionamento ou uma interligação entre fatos e realidade podemos negar que fato é uma realidade entre fatos e realidade faço uma interligação e dá pra fazer então conferência daquilo e ver que hoje as pessoas que começam a querer se aproximar mais de Deus é que são mais tentadas a fazer o que não devem fazer aquelas pessoas que se aproximam mais de Deus se não ter aquele 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 objetivo muito muito em temerário que nós chamamos de vigilância tem que ter vigilância quanto mais se aproxima de Deus mais o tentador vai te fusticar porque está escrito que aqueles que se aproximam da cruz está escrito aqueles que se aproximam da cruz de Cristo são tentados como ele foi então quanto mais se aproximar de Cristo pode saber que o diabo vai querer não só tocar no seu joelho ou tocar naquilo ou tocar naquilo mas ele vai querer de todas as maneiras te manobrar para você se afastar se ausentar daquilo ou daquele objetivo que você quer que você quer mais de Cristo você quer mais de Deus você quer ser a luz e para ser luz tem que vencer treva quando você acende uma luz ela banha as trevas agora acabou a isera uma hora é luz outra hora não sabe o que é mas vamos pegar a erva aqui que Deus tirou essa erva hebreia ali do não foi mais do Éden essa aqui essa foi do Egito Deus catou do Egito ela tirou ela a Bíblia diz que como asas de grandes águias amém ela foi levada do Egito e nós notamos que com tantos altos e baixos e depois de tantos altos e baixos no próprio deserto até assumir a terra prometida milhares e milhões de pessoas morreram ali no mundo natural que hoje tipifica o mundo espiritual pessoas morrendo espiritualmente no mesmo deserto que eles morreram na saída da da noiva hebreia de uma nação chamada Egito e hoje Deus está tirando como ele tirou uma nação dentro de outra nação hoje ele está tirando um povo dentro de outro povo uma noiva dentro da igreja estão entendendo isso? ele está fazendo a mesma coisa e milhares tem morrido acompanhando o profeta e a coluna de fogo mesma coisa sem ter nenhuma diferença nós não estamos crendo no fogo pintado em uma coluna de fogo que está no papel eu estou falando dela aqui no nosso meio aqui curando enfermo aqui libertando doente drogado pessoas com maus maus pensamentos e maldade sendo limpos estou falando dessa coluna de fogo estão entendendo? e outros morrendo por que? porque a mesma coluna de fogo que ilumiava a Israel escurecia os egípcios tem pessoa que fica cego quando olha para a coluna de fogo e muitos ficam cegos posteriormente depois de dizer que enxergaram Moisés e a coluna de fogo e ainda cega de tal grau que eles se evadem da palavra de Deus e se ridiculariza essa Eva eu estou falando agora não da Eva do Éden mas da Eva que saiu ali já preguei para vocês essa mensagem estou indo por outra linha agora preguei esse ano talvez no começo do ano essa mensagem estou indo por essa linha para vocês entenderem que ela também arrumou grandes amantes que se apegaram a eles doutrinário dogmático rudimentário vocês estão entendendo o que eu estou pregando? substitutos substitutos ela arrumou tanto substituto e os profetas vieram e ela continuou com os substitutos com o sangue de animais quando chegou a palavra encarnada Cristo a palavra feita a carne você sabe o que aquela Eva fez? ela diz eu não te conheço já não conhecia mais quem era o marido dela não conhecia conhecia mais seu Adão porque Jesus é Adão como Adão não foi que o primeiro a conhecer Eva primeiro teve o Ricardão você está entendendo? perdoa a expressão também essa expressão aqui é de lá do meu estado é a expressão do meu estado lá da onde eu nasci e criei então essas coisas ficam na mente você está entendendo? então ela conheceu tanto substituto quando chegou o verdadeiro cordeiro de Deus que poderia purificar ela e fazer com que o reino restaurado poderia se cumprir rapidamente pelo menos para Israel trazer uma libertação pelo menos para Israel dos humanos ela não ela ignorou ela disse não não te quero você é filha de prostituição nós não cremos em você não nós temos a Moisés nós temos fulano ciclano somos de Abraão somos filhos quando chegou a palavra encarnada ela estava totalmente perdida irmão não sabia Eva espiritualmente Eva hebreia não conhecia mais o seu criador não conhecia por quê? porque estava acostumado com substitutos se adaptaram se adequaram as pessoas se adequam a década num banco de uma igreja sentado e morrem lá dando seus tismas suas ofertas vendendo suas casas fazendas depositando tudo dentro da igreja e morrendo em banco de igreja e indo para o inferno é duro falar isso mas isso é a verdade porque uma mulher que se deixa levar por um espírito de Jezabel seja a mesma que dentro seja você mocinha quem você for se você começar a pintar sua boquinha e vestir roupinha e passar o chapéuzinho se você morrer naquela condição pregador pode dizer foi para o céu mas não foi então ele vai ter que levantar Jezabel e falar Jezabel me perdoa eu vou te pagar aqui décimo terceiro tudo que você ficou no inferno eu vou te pagar o tempo de serviço você está perdoada e todo esse tempo de sofrimento que você já está na casa de prisão eu vou ressarcir você Jezabel Deus terá que ressarcir Jezabel irmão então não adianta você ser levado por um espírito errado e dizer eu sou da mensagem você está sendo manipulado enganado pelo diabo tomando substituto religioso no lugar da palavra que novamente se fez carne eu estou atalhando já porque eu sei que a hora não para vocês estão entendendo temos que tomar cuidado me diga com quem tu andas eu te diria quem é isso não é bíblico mas é extra bíblico irmão você é conhecido pelo companheiro pela amiga sua pelo amigo que você anda aleluia então nós temos que entender a coisa pessoas tomando um rumo ignorado e depois oh satanás vem me atropelar a noite não deixou dormir satanás está fazendo isso comigo satanás está levantando enfermidades e problemas tudo isso aí existe na vida do justo também mas tem que saber se é uma prova ou se é um pecado nós temos que discernir isso aí isso aí acontece na vida do justo eu conheço a minha vida espiritual eu sei muito bem que eu sou e se estou em pé aqui até aqui até agora e posso olhar para dentro de mim fazer um rastreamento dentro de mim um recapiamento dentro de mim uma farredura dentro de mim você vai ver que até aqui o senhor Deus tem me guardado até aqui ele tem me guardado não porque eu sou bom melhor do que o outro ou porque eu não quis fazer a coisa por mim eu faria também como os outros fizeram mas até aqui é benéfico eu sei que se eu cair aqui eu sei aonde eu estou indo eu estou com a minha consciência limpa que eu não enganei ninguém por dinheiro eu não troquei o evangelho por fama eu não troquei por dinheiro por estado nem por adulterio nem por nada do jeito que eu comecei eu estou hoje com quase 60 anos nas costas ou na vida nos meus rostos 60 anos mas nós temos que tomar cuidado essa Eva caiu no calvário porque não deu crédito a palavra ela caiu no calvário terça da cruz se tu és ele mesmo nós estamos esperando o Messias claro que estamos mas nós não vamos abrir mão do nosso substituto enquanto estava ali o senhor Jesus Cristo pendurado entre a cruz e o céu entre a cruz e o céu estava ali agonizante eles estavam sacrificando os cordeiros ali sacrificando os cordeiros ali estava ali sacrificando os cordeiros e Jesus lá o verdadeiro perfeito santo imaculado cordeiro de Deus sendo suspenso entre o céu e até aí eles charlatão temos o fim nele Eva hebreia não pôde suportar porque se adequou tanto com as coisas naturais se adequou tanto com os substitutos com sangue de bode sangue de nuvilha vermelha que até hoje isso está impregnado na mente da alma daquele povo eles estão com três ou cinco nuvilha vermelha de novo para começar o terceiro templo porque não pode começar o terceiro templo se tiver uma nuvilha com mais de três fios branco ou de outra cor no corpo não pode ter mais de três fios então eles estão não sei se é na Alemanha não sei onde é com a nuvilha preparada para o sacrifício para começar o terceiro templo e tem que começar você sabe que tem que começar agora no meu conhecimento dentro dos meus conhecimentos não conheço mais do que ninguém nem de nenhum de vocês que é meu filho haja visto que talvez se conheça até mais que eu mas dentro do meu conhecimento de bíblia esse templo não vai ser feito nessa dispensação terá que ser feito pelo anticristo porque a bíblia diz que ele que vai sentar no templo então só ele que vai poder unir e fazer o islã entender que tem que ser construído senão eles não vão mexer naquela majestosa do templo lá de Omar nunca eles vão derrubar aquilo lá está na cúpula do templo está lá na pedra onde Abraão deitou Isaac não tem como eles tirarem aquilo lá porque eles creem que na verdade foi Ismael você sabe que o islã crê em Ismael porque Isaac é do judeus Ismael é do islã estão entendendo então eles não vão derrubar a catedral lá então terá um homem ungido para unir o povo então não é nesse período aqui não no meu conhecimento não é se começar e vocês falam já começou o tempo graças a Deus mas tem que ver se é no lugar certo porque senão vai ter que começar de novo que tem que ser lá naquele lugar estão entendendo então estamos aqui nós vamos entender que essa Eva cai no calvário por rejeitar a manifestação da palavra do dia a palavra encarnada quem era a palavra encarnada para eles o próprio Messias Deus feito carne foi crucificado seu véu foi rasgado a lança atravessou seu coração seu véu foi rasgado e quando seu véu foi rasgado aquele véu que impedia o santo dos santos foi rasgado lá no templo porque houve um terremoto quando você é um verdadeiro filho de Deus tirado do DNA de Deus este véu seu tem que ser rasgado você não vive para os seus titames para a maneira que você pensa que é certo você pode ser até um menino de 5 anos você já entende a Bíblia como um de 50 irmão não é questão porque é novo não é questão porque não entende a palavra é isso porque o véu não foi rasgado quando o seu véu é rasgado o seu entendimento desce para o seio do ámago da sua alma a sua alma é o lugar santíssimo onde Deus descia uma vez por ano para que todo o povo fosse perdoado pelo sumo sacerdote essa é a verdade aleluia louvado seja Deus mas quando o senhor Jesus morreu ele liberou o caminho amém ele rasgou o véu mensagem de véu adentro o profeta disse que ele deixou o caminho aberto para nós antigamente morria quem entrava diz o profeta ali naquela mensagem até o sumo sumo sacerdote morria se tivesse a vida desajustada já podia até puxar a cordinha já passasse de duas horas e não batesse o sino dentro de duas horas tinha que bater as romances o sino tinha que mexer porque se eles ficavam assuntando do lugar santo e do átrio todo aquele povo esperando o homem sair de lá com o sangue na bacia para aspergir para oferecer primeiro quem era lambuzado de sangue era ele mesmo e depois dele o povo mas aí parava de bater o sino duas horas que não ouvisse isso aqui o as romã falava está morto só um sacerdote morreu já puxava a corda o pobre me acorda não tem como não falar pobre me acorda você quer você quer estar de bem com Deus mas a corda está a vontade de casar fora do tempo é a corda de não sei o que é a corda de não sei o que é a corda de querer fazer é a corda de deixa essa corda quieta corta a corda glória a Deus corta amém tu morra lá agora agora tu pode entrar lá para morrer antigamente quem não entrava morria agora você tem que entrar para morrer assim mesmo e viver eternamente agora só morre quem não entra tem que entrar você tem que entrar e morrer com seu sacrifício aqui no altar como Abel morreu lá com seu sacrifício como todos os sacrifícios tem que haver morte para ter o que um testamento livre tem que haver morte do testador você não quer ter um testamento livre você morra para o mundo morra para as pinturas de Jezabel morra para as roupas mundanas morra para o pecado isso não seria nem convincente pregar numa escola dominical se o povo não fosse liberto mas se Deus está mandando pregar é porque alguém precisa ser liberto eu conheço esse Deus aleluia eva hebreia morreu eva de adão caiu e pentecote levanta outra e essa eva era poderosa aleluia profeta diz terceiro selo página 230 agora notem agora aqui estamos no tempo do fim aqui estamos de qual tempo? do fim eva natural do mesmo modo que eva natural como foi prometido eva hebreia falou da eva natural como foi prometida a eva hebreia está falando da espiritual que a palavra retornaria a noiva espiritual agora jogou para pentecote do pentecote quando ela caiu em nisseia diga comigo a que levantou em pentecote caiu também como eva no éden como eva caiu no calvário como eva caiu em nisseia estão entendendo? caiu em nisseia então foi lhe prometido que nos últimos dias a palavra viria retornaria novamente o que diz então nos últimos dias Deus manifestaria a palavra falada e da vontade de sapatear aqui mas eu gosto disso aleluia eu gosto disso eu não gosto de amassar folha de bíblia rapaz toda vez que começa a amassar muito troco paro a bíblia e compro outra não gosto olha que coisa tremenda se quer outra escritura considere aqui apocalipse 10 depois eu vou aumentar tudo isso se der tempo quem está com feijão no fogo aqui ninguém está tudo certinho eu estou vendo que muitos irmãos que vão comprar frango assado peixe já está preparado já tudo picadinho lá dentro o outro já deixaram inteiro furaram assim colocaram o tempero dentro para assar vai ser assado eu sinto o cheiro tudo aqui glória a Deus olha o frango assado está forte mas irmãos vão escrever frango macarronada levam um pra mim pois é pois é se for salmão prefiro peixe glória a Deus estão estão ouvindo escola dominical é a coisa mais tremenda que existe eu vou 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 dar uma nota profética para vocês nota profética se você seguir toda obediência da palavra você que é frequente em escola e gosta de orar o profeta falou que esse grupo que vem na escola e em culto de oração é os que estão mais preparados para ser arrebatado pode saber que você está mais perto do rápido que qualquer outro aqui dentro porque aqui dentro vai ser outra lavada e as pessoas vão saber que não pertencia ao grupo do rápido dentro da mesma mensagem comendo o mesmo alimento que você está comendo porém não estava se se nutrindo dele estava apenas comendo o que queria comer e o que se achava convincente mas não estava alimentando verdadeiramente a sua alma estava alimentando seu intelecto não a alma você entende para crescimento intelectual as escrituras dizem apocalipse 10 disse na hora do tempo do último anjo isto é o sétimo anjo nossa se nós entrarmos aqui vai ficar até meio dia então vou passar por alto vou pegar alguma coisa aqui para nós continuar a mensagem está vendo a restauração está vendo a restauração o sétimo anjo vai trazer a restauração terceiro selo página 230 terceiro selo a palavra a bíblia diz que este mensageiro dos últimos dias seria para restaurá-lo a fé original de volta a fé dos pais aí ele vai para Malaquias fé dos pais aos filhos a palavra traz originalidade originalidade e aquilo que é original não desoriginaliza não continua original até o fim porque o que desoriginaliza sua vida tanto natural quanto espiritual não tem originalidade nenhuma não tem de volta a fé dos pais Malaquias 4 não está aqui mas eu sei que o espírito quis dizer isso mas acha que recebem? mas acha fez uma interrogação mas acha que eles recebem? não não recebem não senhor últimos dias ele restauraria a palavra original como disse Malaquias 4 agora chegou em Malaquias 4 mas ela tinha aberto a mão agora ela tinha aberto a mão dessa palavra em Iseia falando da Eva que Paulo falou está falando da mesma Eva que nós começou a mensagem aqui no capítulo 11 de 2 Coríntios versículo 3 amém? ele está falando da mesma Eva que Paulo caiu em Iseia Eva abriu mão no Éden aí voltou para Eva de Adão abriu mão no Éden Eva rejeitou no Calvário falou da Hebreia que eu acabei de falar para vocês rejeitou no Calvário 3 o grupo de Iseia está rejeitando nos últimos dias do mesmo modo que coisa uma duas três e essa terceira que rejeitou em Iseia que caiu lá perdão que caiu em Iseia como Hebreia caiu no Calvário e Eva de Adão caiu no Éden essa esse grupo que reelegeu continuou estão rejeitando agora no último dia de novo que continuou depois de Iseia com a doutrina de Constantino vocês estão entendendo com a ligação casamento oficial do sacerdote imperador Constantino que interligou a igreja e o estado então esse grupo de pessoas que geraram o que filhas espirituais e a palavra de Deus diz que elas formaram uma trilha de prostitutas prostituições no mundo espiritual tal mãe tal filha Apocalipse 17 diz que ela gerou filhas de prostituição de Babilônia mas ela tinha aberto a mão ali aí o grupo de Iseia está rejeitando agora nos últimos dias deste modo que coisa mas quando a palavra veio em carne humana ela Eva igreja hebreia mãe de todos os viventes Eva não era mãe de todos os viventes não está escrito nós não leu em Gênesis 3.20 você será chamado de Eva mãe de todos os viventes a Eva que foi levantada também para dar continuidade no mundo espiritual é mãe de todos ser vivo espiritualmente falando é a mesma coisa natural tipifico espiritual profeta dizendo aqui é mãe de todos os vivos espirituais meu Deus do céu Senhor ela então ela a rejeitou ela estava tão morta em suas tradições e dogmas que falhou em vê-la assim está está exatamente muito muito bem muito bem eles falharam em vê-lo a palavra viva manifestada na carne pela palavra que está prometida a palavra prometeu fazer estas coisas a promessa foi feita e será assim nos últimos dias como aconteceu nos dias de Sodoma assim será também na vinda do filho do homem então só Mateus São Lucas 17.30 São Lucas 17.30 mas nos dias do filho do homem São Lucas 17.30 não está aqui mas ele está levando lá na vinda do filho do homem está vendo está vendo observe o que aconteceu então está vendo agora ele disse que seria suponho que conseguisse 600 dessas promessas assim das escrituras somente referindo isto está vendo agora mas eles a rejeitaram ela se agarrou as tradições substitutos ao invés da de ela se agarrou ele repete aqui agarrou ao sangue substituto ao invés do sangue do verdadeiro cordeiro Jesus Cristo a palavra disse quando foi manifestado a ela isto é a palavra porque ela se agarrou a estas tradições Jesus a palavra manifestada disse perdão Jesus a palavra manifestada ponto disse a noiva noiva hebreia porque te agarras as tuas tradições vírgula invalida a palavra de Deus para ti ela não pode ser surtir efeito quando você invalida a palavra ela não surte efeito para você porque tem muitas pessoas que não é curado irmão ele crê em Jesus crê que que está servindo crê que foi perdoado crê que vai ser salvo até mas não crê na cura invalida a palavra porque ele prefere crer no sintoma e não crer no que já curou antes do sintoma porque o sintoma pode aparecer mas você está curado ele te curou há dois mil anos não foi hoje que ele te curou você tem que tomar a cura só isso mais nada mas o sintoma vem na frente e você morre com o sintoma igual o moço morreu lá fuzilado porque eu não crê na assinatura no simples papel desse está assinado você crê ó bichinho ó pequeno rebanho tudo que é meu é teu todo o meu poder é teu fale a palavra e eu cumprirei ela está no simples papel assine embaixo creia amém agora essa é a razão hoje que os os reavivamentos que haviam ter todos os reavivamentos denominacionais não tiveram um verdadeiro despertar não 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 fala quatro vezes não 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 senhor não pense que temos reavivamento não temos ó eles têm milhões e milhões e milhões de membros de igreja mas não um reavivamento em parte alguma não não tem milhões e milhões de crentes morrendo dentro da igreja mas não tem um reavivamento para revificar a alma não tem está fora do projeto do cognomino está fora daquela versitibilidade de Deus versitibilidade ou versitalidade eu não sei mas é versátil está fora a noiva ainda não teve um reavivamento está vendo agora eu digo para você irmão o que você crê o que você pensa disso aqui eu estou na página agora 231 parágrafo 183 o que você pensa que uma afirmativa de um profeta com tantos milagres e caminhões de cadeira de roda ele disse que a noiva ainda não teve aquele que vai precisar para o rápido e não teve mesmo eles tinham para cura e milagre porque eles tinham a palavra encarnada isso é pesado se tiver alguém que está com dor de parto para perder a criança perde na hora vai ter abortivo quando a palavra encarnou num homem chamado William Brana e Deus andava com o sapato de William Brana e olhava com o olho dele e falava com a boca dele andando na América Jesus Cristo e os mormos criam nisto e eles achavam que ia vir pelos mormos a igreja de Deus cria que ia vir pela igreja de Deus a igreja dos santos não sei o que lá também outros lá que surgiu da santidade que tinha sangue na mão sangue na testa também cria no manto de Elias Deus pegou o que que ele pegou para cumprir a palavra ele não pegou da assembleia não pegou dos mormos não pegou de ninguém sabe o que ele pegou pegou um casal de bêbado não perdão que no casal não era bêbado mas o marido era a mulher não a mulher nunca nem bebeu perdoa força de expressão ela Brana e Charles Brana lá numa caixopa no mundo no submundo dos matos lenhador lenhando Deus vai lá cinco horas da mãe e diz é esse aqui o meu o meu predileto é esse aqui esse aqui eu vou cumprir minha palavra nesse aqui esse aqui vai trazer a manifestação da palavra agora vem aqui poxa tanto seminário que tinha tantos conventos que tinha no dia de Maria tantos filhos de sacerdote tudo rica todas donzelas santas que nunca tinha sido beijada esperando ali dentro o santo nascer delas Deus vai lá numa Mariazinha vai Maria você mas eu eu Brana eu vira pra você agora eu eu fui eleito no corpo de Cristo pra ser arrebatado eu quem sou eu quem sou eu mas ele nos elegeu antes da fundação do mundo amém quem sou eu entende que está sendo pregado irmãos estamos numa escola estou querendo parar mas não dou conta eu tenho que pelo menos fazer um fechamento pra vocês porque os os luteranos trouxeram a justificação e nós sabemos que o Wesleyano trouxe a santificação os pentecostais trouxeram o que? o batismo com o Espírito Santo virtude línguas estranhas etc mas ainda não tinha vida dentro não tinha grão original então começou a formar a bolha e a casca mas Deus pega de um casal de um lenhador que hoje na internet os basculheiros basculheiros da vida alheia já acharam até que o pai do Malbrana era traficante de uísque ele não era ele fabricava para vender por ali mesmo mas diz que ele era um traficante forte e trabalhava para outra máfia mais forte e por isso que o Malbrana foi atirado porque eles brigaram entre as gangues e pau do pau atiraram no Malbrana ah meu Deus do céu você vai crer nessas bobagens o mesmo capeta que diz a Moisés passou num junco lá em cima não tinha nada de abrir mar vermelho coisa nenhuma eles passaram no junco o junco deitaram e passou dois milhão e meio em cima do junco que junco forte que é esse glória a Deus prefere crer numa mentira do que crer na verdade vocês estão entendendo prefere crer que o cajado de Moisés tinha 64 64 quilos um velho de 120 anos Moisés tinha 120 anos com cajado de 64 quilos ficando com a mão levantada esse homem tinha força para poder abrir o bar abre 64 quilos prefere crer em mentira era um galho seco de árvore é você e eu não passa de uma vara seca mas tocado na arca tem vida aleluia tem vida prefere crer numa mentira os pentecostais não puderam trazer vida e agora nós sabemos que essa Eva caiu também ela caiu em Nisseia e continua caída até hoje porque rejeitam a palavra quando se encarnou agora a palavra encarnou você diz o irmão morreu 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 e se Jesus tardar sabe o que vai acontecer nós vamos virar um ossário do mesmo jeito e aquele buraco é fundo agora coisa feia antigamente era sete palmos você olhava assim nossa aí diminuiu para seis palmos aí você nossa meu Deus agora a coisa tem setenta palmos a coisa está funda eu perguntei para o coveiro no sepultamento do irmão nosso amado que mora com o senhor aquele mora com o senhor mesmo nosso amado gentil que desafiava a morte conversando comigo lá na varada dele se eu estou doido para encontrar Jesus agora que eu encontrei uma mensagem que o senhor prega para nós eu não tenho nenhum pingo de medo glória além de uma gente chegou até a falar isso para você que estava com vontade uma vez fui conversar com ele fui pegar lá uma erva-cidreira para ver se acalmava os ânimos um pouco ele me deu uma muda de erva-cidreira eu plantei lá só tem duas folhinhas parece que não vai para frente a vasilha acho que mofou tinha que ser uma vasilha própria mofou lá aí você olha quando eu olhei aquele buraco aí eu perguntei para o coveiro eu falei tem aqui quantas quantas galerias tem aí ele vai ficar lá na terceira mas tem mais uma para baixo ainda tem quatro uma duas três quatro gavetas aí eu olhei assim eu contei só naquele buraco tinha quatro oito doze dezesseis vinte vinte e quatro vinte e quatro morando juntos sem brigar agora um com o outro tudo quietinho ali não tem invejoso ali não tem irmã que escuta o esposo falar no telefone e mandar uma mensagem e ela passar perto de ser entronfada ali não tem isso ali não tem ladrão de dízimo tanto a mãe e a filha Deus abençoe tem que ser bonito assim é assim que tem que ser tem amor pai e filho e os irmãos ali não tem ninguém eu não te amo você eu não gosto de ser na escola porque você é chato lá não tem isso está morando tudo junto naquele quadradinho a turma do pé junto ninguém briga você já viu algum defunto brigar com outro Alex eu nunca vi você já viu você já viu está todos lá quieto quieto então irmãos pelo amor de Deus não vamos esperar nós descer lá para ficar quieto é melhor nós se ajustar aqui um com o outro aprender a amar e perdoar pode louvar Deus aleluias não vamos esperar nós descer lá para dizer ó aqui eu sou bonzinho eu não crio eu não crio casa eu não roubo dízimo eu não fico aqui fazendo as trapulinhas pensando mal maquinando mal não não deixa essa hora então irmãos vamos aproveitar hoje olha só o fôlego de vida você acha que eu não passo prova para estar aqui você imagina quantas vezes eu acordei nessa noite para estar aqui com essas poucas palavras você não tem noção você não tem noção nós pagamos o preço mas eu quero estar lá quero ver vocês lá eu quero encontrar vocês lá porque eu não posso sofrer e trabalhar em vão aqui eu acredito que nós não estamos trabalhando em vão aqui tem filhos de Deus aqui dentro aleluias eu vou encerrar tá irmão só vou fechar aqui tá vou fechar me perdoa tá só vou fechar e eu vou até pular isso aqui vou passar aqui rápido a noiva ainda aleluias a noiva ainda não teve um revivamento o profeta falou aqui agora o que eu vou falar aqui o que tá escrito só vou sintetizar isso é forte tá aqui no parágrafo 183 olha bem isso aqui olha bem ainda não não houve revivamento nenhum manifestação de Deus para sacudir a noiva para tirar tudo tudo o que é puro tudo que é glostra e deixar o ouro puro porque até a prata ela é empreguida no ouro a prata é uma das que fica mais próximo do ouro o meu cunhado é orívio 42 anos de orívio ele fez 51 anos entrou com 9 anos o seu tio Vanderlei 9 anos tá entendendo? tá com 41 anos de orívio ele disse que a prata fica tão impregnada para tirar o ouro e os outros metais agrudados então a noiva não teve ainda algo para sacudir está vendo estamos esperando por ele agora serão necessário olha bem jamais vocês vão imaginar o que é necessário para a noiva receber o batismo do rapto sabe o que é necessário? serão necessários aqueles sete trovões meu Deus do céu você e eu vai ter que escutar esses trovões dentro de nós eu não acredito que vai vir outro pregador com esse poder de William Brana eu não creio nisso mas eu acredito eu não creio num pregador eu não creio estou falando que eu não creio não creio que Deus vai ter outro pregador mais usado que o William Brana eu não creio eu estou falando que eu não creio não estou falando que não vai ter eu disse que eu pronome pessoal não creio mas só que tem uma eu creio que um poder vai vir individual em cada um e vai trazer nós ao mesmo nível tanto o púlpito quanto aqueles que serão arrebatados no mesmo nível de fé de pensamento de poder de santidade que se nós tiver aqui e chegar um aqui sem perna nesse tempo estou dizendo sem perna e não precisa somente ele chegar aqui para o pregador pôr a mão nele e a perna crescer só dele sentar perto de você e você apertar a mão dele a perna já eu creio nenhum corpo irmão a minha mente virou para vir para cá esse braço veio junto com a minha mente a minha mente virou para vir para cá veio o pé veio mão veio dedo eu estou falando num corpo de Cristo em que todos lá no trabalho onde você estiver ainda aonde você estiver nessa hora vira pão na sua mesa é um poder é um trovão que vai trazer tanto a transformação não só superficial das coisas materiais aqui de fora mas uma transformação eu quero dizer do íntimo da alma primeiro de dentro para fora trazer vida de dentro para fora para transformar esse corpo abatido a um incorruptível incorruptibilidade isso é mortal a imortalidade não só apenas coisas mortais para as coisas mortais mas para a imortalidade se eu perder esse dedo e Deus me trazer esse dedo aqui eu perder um dente que eu estou aqui sem dente desde os meus 14 anos tem 4, 5 dentes que eu tirei quando eu tinha 14 anos o doutor chegou a tirar dente errado da boca do meu primo naquele tempo ele era assim vai arrancar vai então toma meu primo falou hoje eu vou perder é de cortar a cana e o bicho era cortador de cana o bicho era bom mas eu vou arrancar meu dente não aguento mais tá bom Cridião vai né aí o Cridião perdeu o dia e nós fomos cortar a cana chegou de tarde o Cridião estava ai 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 o que aconteceu o doutor o doutor arrancou o dente errado eu mostrei para ele que era aquele ele arrancou o vizinho o vizinho não devia nada ele arrancou o vizinho e o dente que doía estava lá ai 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 teve que perder outro dia e eu foi assim cheguei no doutor o doutor falou tem que fazer uma obturaçãozinha ah tá doendo tá então toma flop aquilo saia saia quase a gengiva junto o cara te levantava na cadeira assim ai Jesus amado nós vivemos num tempo maravilhoso aleluia glória glória a Deus o guri pegava um tijolo amarrava no dente batia o tijolo estava tão duro ainda que o tijolo voltava na testa dele pau ai que ele caia o dente saia glória a Deus tá entendendo então é desse jeito não vai chegar aquele tempo de ter só um homem um homem com dom isso tem que estar em todo o corpo poder mas a santidade também não é só um homem tentar santificar e tal e a turma que bebeu uma vida corgueta não todos tem que chegar ao mesmo nível o nível espiritual vamos só concluir aleluia vai precisar desses trovões pau o leão vai chover a onça a onça eu ouvi o trovão e o trovão falou arca arca é aquela construção lá na montanha vamos pra lá pau o coelho tô ouvindo o trovão ei bicharada aleluia entra pra dentro da arca correndo aleluia e todo se comporta como um bom bicho seja um bichinho de pinúcia glória a Deus estão entendendo e desabem aleluia pra nós concluir depende dos sete trovões desconhecido lá atrás para despertá-lo novamente olha aí para despertá-lo novamente veja assim ele enviará isso isso aqui é assim diz o senhor ele enviará isso ele prometeu agora observe agora ele estava ele estava ela estava morta agora se as igrejas as igrejas esquecessem seus credos esquecesse seus dogmas somente tivessem a bíblia pranteassem a mesma coisa hoje com a erva espiritual veja a noiva espiritual de hoje assim chamada igreja ela foi tomada ela foi tomada ela foi tomada a palavra de Deus e não quer aceitá-lo ela não quer aceitar a palavra eles aceitam dogmas aceitam os seus lugares em seu lugar aceitam seus credos portanto a palavra não surte efeito para ela veja porque ela tenta injetar seu credo com a palavra mescla o credo a palavra as coisas contidas nas coisas rotineiras da igreja injeta dentro das coisas espirituais os seus credos os seus rudimentos e suas maneiras de adorar de trazer coisas mundanas luzes e tal e tal e deixa a palavra sem crer então a palavra não pode fazer efeito não surte mais por isso que não acontece mas nem um milagre de certas denominações porque não tem mais nada de Deus lá dentro estão entendendo? para nós encerrarmos e eles rejeitam e seus credos com a palavra eles injetam ali e isso não funciona agora o que é necessário hoje sempre estou lendo sobre o arauto da sua vinda ele entra no assunto e aqui embaixo ele faz a finalização na página 232 já mas eu não vou ler que é muita coisa ele faz a finalização aleluia mas a noiva seguirá em frente a noiva não parará não injetará nada humano nela a noiva ficará com a palavra atrás da palavra e vestida com a palavra entenderam isso? porque a noiva é a palavra coloquemos-nos de pé aleluia eu acredito que foi construtivo espero que sim amém? se foi construtivo levanta a mão ele é plausível se foi ele é plausível nossos irmãos seguidores tem que ouvir que ele é plausível tem vivo aqui tem filho de Deus que foi vivificado pelo Espírito Santo pai muito obrigado obrigado